Oi pessoal, 3Daisy aqui, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje estou super animada para mostrar como usar o novo serviço de IA, Edra, para criar avatares cantoras com sua música do Suno. Edra é novo e está em beta, mas é gratuito por enquanto, então vamos começar. O primeiro passo é baixar sua música do Suno. Faça login na sua conta Suno e vá para sua biblioteca de músicas. Encontre a faixa que deseja e clique no botão de download. Em seguida, eu divido a música em diferentes stems, como vocais e instrumentais. Faço isso para evitar que o avatar cante coisas que eu não quero. Eu uso uma ferramenta chamada RipDow para isso, mas existem outras ferramentas disponíveis, incluindo gratuitas. Eu uso uma ferramenta chamada RipDow para isso, mas existem outras ferramentas disponíveis, incluindo gratuitas. Eu uso Adobe Audition, mas Audacity é uma ótima alternativa gratuita. Aqui removo silêncios e vocais de fundo para limpar o áudio. Certifique-se de salvar o arquivo editado. Edra pode criar vídeos de até um minuto, então você pode precisar cortar seu áudio em partes. Agora vem a parte divertida. Vá ao site do Edra e carregue seu primeiro pedaço de áudio. Você pode enviar um rosto para o avatar usar ou criar um com a IA do Edra. Descreva como quer que seu avatar pareça e clique no botão criar. Pode ser necessário ajustar sua descrição ou mudar a seed até ficar satisfeito. Quando estiver satisfeito, clique em gerar vídeo. Pode demorar um pouco, pois ainda está em beta, mas seja paciente. Quando estiver pronto, você pode reproduzir e baixar para seu projeto. Finalmente, eu compilo os pedaços de vídeo usando Adobe Premiere. Aproveito os silêncios entre os pedaços para uni-los sem problemas. Usar técnicas como camadas de transparência e efeitos de morphing pode tornar as transições menos perceptíveis. E é isso. Agora você tem um vídeo de avatar cantor totalmente animado criado com Edra. Espero que tenha achado este tutorial útil. Se tiver dúvidas ou quiser compartilhar suas criações, deixe nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir e se inscrever para mais tutoriais. Obrigado por assistir. E se inscrever para receber notificações. E se inscrever para receber notificações. E se inscrever para receber notificações. O que é isso? O que é isso? O que é isso?